Olá, aqui é Maria Cláudia e no episódio de hoje eu vou atingir uma coisa completamente diferente do que eu tenho sido os vídeos anteriores. Sim, continua sendo a lã da nitpicks, paletes, espessura de fio de meia, mas tecida. Eu peguei uma meada, vocês podem ver, eu peguei uma meada, pus na minha máquina de tricô, tricotei 80 pontos por quase 400 carreiras e eu fiquei com uma grande tripa. Quase um cachecol. E a minha ideia, em inglês, no Brasil a gente praticamente não tem isso, só se a gente fizer a mão, que inclusive é o que eu sugiro para vocês. Vocês podem tricotar a mão, vocês podem crochetar, porque dá para fazer fio autolistável, dá para fazer efeitos de cores maravilhosos, porque depois quando você desmancha isso e tricota, fica maravilhoso o efeito. E hoje eu vou tentar. Eu vou usar o corante púrpura, que é o corante violeta, o Wilton Violet, e ele reserva uma surpresa que eu vou deixar para vocês descobrirem ao longo do vídeo. Ok. O bom do sock blank, como os americanos chamam, é que você... esse daqui foi tecido com um fio só, mas se você tece ele duplo, você tem um par de meias idêntico, por exemplo. Ou você tem um degradê que começa escuro, vai claro e vai para o escuro de novo. Essa é a vantagem. Eu vou brincar um pouquinho com esses sock blanks, que eu mesmo vou tecer na minha máquina de tricô. Eles têm aqui para vender, mas custam um absurdo de caro. Enquanto esse novelo... aliás, não é nesse novelo, não é desse tipo de lã. Eles vendem da... merino, 75% merino, lampura, com tratamento superwash, com 25% de nylon. Enquanto o novelo desse fio sozinho, a meada, do jeito que eu mostro para vocês, custa 8 dólares, o sock blank, só porque é tecido, custa 20. É absolutamente impagável. Então, eu vou fazer eu mesma. Ok. Eu vou colocar de molho e esperar aquela meia horinha padrão. E vamos... a gente volta daqui um pouquinho para poder brincar com o Wilton Violet. Nossa água já está fervendo. Eu não coloquei pigmento nela ainda. Ela está avermelhada porque eu usei ela num outro banho de tingimento. Se vocês lembram, no tingimento da meada com a cor magenta, aquela que deu um monte de problema. Então... E essa água, ela está rosinha por causa da... Se vocês conseguirem ver, aqui em volta, ficou aquela... aquela gola, vamos dizer assim, de pigmento que grudou na parede. Eu limpei o máximo possível com papel toalha, como está no vídeo passado. E como eu vou usar, dessa vez, o Wilton... o Wilton Food Coloring na cor púrpura ou violet, é... para mim não interessa, não tem muita diferença, porque essa cor tem o vermelho, também o vermelho número 3, o vermelho coxonilha, e tem azul número 1, que é o azul brilhante. Eu vou colocar 35 gotas desse. Vou baixar o fogo. Colocar 35 gotas, e daí a gente começa o tingimento do nosso sock blank. 1, 2, 3, 4, 5, 31, 32, 33, 34, 35. Pronto. Temos aqui as nossas 35 gotas, e como vocês podem ver... Ai, deixa eu acender a luz aqui. Como vocês podem ver, ficou absolutamente escuro. Não dá para ver o fundo da panela. E... Essa minha água já está com uma colher de sopa de vinagre. Se vocês lembram do outro vídeo, eu coloquei uma colher de sopa só, porque quando tinha 4, aconteceu um total e completo desastre. Esse fio... esse corante reserva uma surpresa. Vou baixar mais um pouco o fogo. Se eu precisar de mais corante depois, eu... De corante não. Se eu precisar de mais vinagre depois, eu coloco. Por enquanto vai ser só... Vocês podem ver nessa ponta aqui, do sock blank, do meu cachecol tecido, se eu conseguir enxergar direito... Os pontos estão vivos. Eu deixei os pontos vivos. Porque isso vai ser desmanchado, não tem problema. Eu não preciso gastar tempo em arrematar. Se eu quisesse fazer as duas pontas terem a mesma cor, e aqui no meio, uma cor diferente, eu mergulharia ele assim. Com as duas pontas, segurando como se fosse uma meada. Mas eu não vou fazer isso. Eu quero uma ponta mais escura, e a outra mais clara. Então, é isso que eu vou fazer. Então, vamos lá. Vamos começar com a brincadeira. Tadá! Se vocês se lembram, o vermelho entra super, super absurdamente rápido. E o azul leva um pouco mais de tempo. Esse corante aqui é uma mistura dos dois. Então, o que acontece é simplesmente que o vermelho entra com tudo azul nos primeiros centímetros da meada. E depois ele vai sendo substituído pelo azul. Como vocês podem ver, vai ficando cada vez menos avermelhado e cada vez mais azulado. Até que quando vocês olham, olha só como está azulada a água já. Essa é a grande mágica desse fio. Ele é maravilhoso por causa disso. Ele reserva uma surpresa se eu conseguir fazer aqui, claro. Eu vou colocar um pouco mais de vinagre aqui. Por causa do azul. Como vocês podem ver, já está começando a tingir de azul. Tem um pouco de vermelho ainda. Mas está começando a tingir de azul. Aham, está quente. O que eu estou fazendo é tentando desdobrar, ver se aqui na borda está a mesma cor. Porque como está enroladinho, não é todo o... Não é todo o fio que está tendo acesso ao mesmo tempo. Olha o corante. Então, pode acontecer de ficar ligeiramente manchado. Olha só o azul, que coisa linda. Eu vou usar a pinça para mergulhar aqui. E a ponta está da ciano. Não é absolutamente maravilhoso? É mágico isso. Aliás, não é mágica, é ciência. Quando eu aprendi isso na faculdade, eu aprendi com o nome de cromatografia. Quando uma cor, quando um pigmento tem o tamanho menor, tem uma molécula menor que a outra, e por isso ele consegue correr mais rápido no papel. Se você risca com uma caneta, um canetão de CD, por exemplo, e coloca de molho em solução de álcool num papel filtro, tipo um filtro de café, ele vai soltar cores diferentes. E é isso que está acontecendo aqui. Ó, a água está bem azul. Mas eu vou deixar aqui. E ele vai absorver essa água toda. Então, os pigmentos menores correm mais rápido no papel e sobem primeiro. E faz uma grafia, faz uma escrita das diferentes cores. É lindo. E aqui é mais ou menos o mesmo princípio, só que as moléculas menores entram mais rápido e deixam as moléculas maiores, segundo a minha hipótese. E deixam as moléculas maiores para trás. E é assim que funciona. Nem todo corante que tem mais de uma cor faz isso. Porque pode acontecer dos corantes terem, dos pigmentos diferentes, terem taxas de absorção equivalentes. e entrarem os dois mais ou menos ao mesmo tempo. Sem essa diferença tão discrepante. Mas eu sei, por exemplo, que o preto também faz isso e ele está na minha lista de espera. Vamos ver como que está aqui. Está absolutamente lindo. Absolutamente maravilhoso. Deixa eu pegar aqui para mostrar a diferença das pontas. Olha isso. Como tinha pouco vinagre, o vermelho persistiu por muito mais tempo. Mas acontece. É isso mesmo. Eu vou colocar mais uma colher de sopa de vinagre aqui, já que não corre o risco de quebrar vermelho, porque não existe mais vermelho nenhum. só para ajudar esse azul a entrar e fixar melhor. Eu estou tratando esse sock blank com pouco menos de cuidado do que eu trataria o fio, porque tecido ele corre menos risco de feltrar. Mas ainda assim ele feltra. Tomem cuidado. Não esfreguem muito. Bom, só de colocar o vinagre, já clareou um pouco. Vamos fazer o teste do papel toalha para ver se ele registra alguma cor. sim. Vamos colocar um papel branco do lado. Ó, ele registra um pouquinho de azul. Cadê? Aqui. Um pouquinho de azul. Então, eu vou deixar ele aqui 10 minutos e ver como ele se comporta. Aí eu já volto e mostro como que está. Depois de mais ou menos uns 20 minutos, eu voltei aqui, dei uma cutucada. Dá para ver que a água está bem mais clara do que antes, mas ainda bastante azulada. Eu vou deixar aqui mais um tempo. Enquanto ele esfria naturalmente, ele vai absorvendo o resto de pigmento. Vocês podem ver... Ops, enroscou. Vocês podem ver que o azul está super vibrante. E olha só a diferença dele... Ops, caiu. Deixa eu tentar pegar aqui sem machucá-la. E olha só a diferença dele... Ops, cadê? Está escapando. Olha a diferença dele para o roxo. Como é acentuada. Maravilhas da ciência. Volto daqui a um tempo para que estiver esgotado o corante da água. Falando em cromatografia, aqui eu tenho um exemplo. Na foto tem um exemplo de cromatografia. Isso foi uma canetinha hidrocor rabiscada em papel filtro, tipo filtro de café, e deixado só a pontinha de baixo, bem onde está verdinho, de molho em álcool. E deixado com o tempo... Sem mergulhar ela inteira. Só deixou ali. Com o tempo, o álcool vai migrando para cima e carregando as cores junto. Como eu disse, as moléculas menores andam mais rápido que as maiores. E olha só, surpresa! Tcharam! O vermelho está lá em cima, enquanto o azul está embaixo e o verde está lá embaixo. Ou seja, o vermelho corre muito mais rápido porque ele é uma molécula menor, o azul é uma molécula um pouco maior que a vermelha e ficar atrás dele. E o verde está lá embaixo porque é a maior molécula de todas. Isso é muito curioso porque é justamente o que a gente vê aqui tingindo o fio. E é absolutamente maravilhoso poder usar essa ciência para deixar o nosso fio mais bonito. Depois de 20 minutos, mais ou menos, da última vez, eu vim aqui, a água está límpida, então eu vou... É, ainda está bastante quente. É, está bem quente. Mas eu vou tirar daqui e colocar numa bacia. Minha bacia está com água. Deixa eu jogar a água fora. Espera aí. E vou colocar dentro da bacia para ir esfriando porque eu quero que esse fio esfri... que essa manta, esse sock blank... Será que eu consigo? Eu quero que esse sock blank esfrie o mais rápido possível para eu poder lavar. Eu estou extremamente curiosa com ele. Ai, estou fazendo uma mansa. Pronto. Ele está aqui... Não queima, não queima. Ele está aqui, dá para ver... Opa! Ele está aqui e dá para ver que coisa maravilhosa. Parece crina de unicórnio. Maravilhoso. A gente se vê daqui um pouco a hora que eu for lavar isso aqui. Agora que a nossa peça tricotada está em temperatura ambiente, eu vou lavar ela e a gente vê se vai soltar a tinta. se você não quiser se você não quiser tricotar para depois tingir, para depois desfazer e tricotar de novo, não tem problema. Você pode, por exemplo, tricotar um cachecol ou até um suéter se você for corajoso o suficiente e fazer isso. um cachecol vai ficar lindo se você fizer esse degradê. Vendo que aparentemente não tem tinta sobrando na água, não sangrou, mas o azul também estava um outro que eu fiz também não tinha sangrado nada. A hora que eu coloquei o sabão começou a sangrar na água. Vamos ver. Não? Nada de pigmento. Vamos lavar. Esse, como não tem tanto risco de embaraçar, eu vou lavar mais assim, como se fosse um pedaço de roupa mesmo. Geralmente, quando você desfaz uma peça que estava tricotada, o fio fica todo enrugadinho. O que não costuma ser realmente um problema, porque assim que você molhar a peça de novo, quando você for modelar ela ou lavar a primeira vez, o fio perde o enrugado e fica bonitinho de novo. Se você realmente fica incomodada com isso, tem a possibilidade de borrifar, de desmanchar, formar meada na... no... nos Estados Unidos eles chamam de nirinori, mas... e no Brasil eu não sei como que é. É um cano torcido em formato de letra I que você enrola o fio. E também tem a sombrinha, dá pra enrolar na própria sombrinha. aí você faz uma meada de volta do jeito que a gente costuma ter a meada borrifa a água e deixa ela esticada secando de novo ou passa no vapor. Eu não sei, eu vou ver o que eu vou fazer com esse aqui. Eu ainda não tenho o enovelador e a sombrinha mas quando eu tiver eu... eu vou ver o que eu faço. Como a ponta do azul tá viva tá desmanchando um pouco. Os pontos aqui tão vivos eu não arrematei. Dá pra ver? Ó, dá pra ver aqui, ó. Então tá desmanchando. Eu vou tomar um pouco mais de cuidado mas eu acho que a gente tá na última água já, vamos ver. É. Estamos na última água. Tradicional de sempre. Aperta o excesso de água. E seca da forma que você tiver à sua disposição. No meu caso, secador de salada. olha só a água girando ali embaixo. Ó. A água não tá rocha o que é um bom sinal. E agora eu vou pegar um cabide e pendurar. Pendurar a minha peça o meu pedaço de tecido de fio tecido. Só que eu não vou pendurar assim como se fosse um cachecol. Eu vou pendurar como se fosse uma calça. Assim. E vou abrir aqui. Na verdade, eu vou pendurar com o ponto meia pra cima pra poder abrir o máximo possível pra deixar ele bem exposto. E eu tenho quase certeza de que ele vai secar mais rápido. Quando ele tiver seco, eu volto pra mostrar pra vocês. e aqui depois de um dia secando tem o nosso sock blank em que a gente tingiu quebrando o violeta da Wilton Food Coloring e vocês podem ver toda a variação do púrpura até o azul. Que coisa maravilhosa que ficou. Eu ainda tô sem meu enovelador aqui em casa. Eu comprei mas ainda não chegou. Quando chegar eu vou desenrolar. eu vou desfazer essa peça e vou mostrar pra vocês como fica. Eu posso dar uma palhinha de como fica. Assim, simplesmente sem fazer nada. Se eu desmanchar vai ficar super aqui embaixo. O fio vai ficar super amassado. Mas enrolando e esticando em forma de meada e dando uma ligeira umedecida o fio volta ao normal e é possível tricotar. É inclusive possível tricotar a partir daqui só desmanchando e tricotando. A peça vai parecer bem amassada em princípio mas assim que lavar a peça volta ao normal. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso experimento e me contem o que vocês acharam desse processo de tingimento de um sock blank e a gente se vê num próximo vídeo. Beijo, tchau!